O dono de um bar foi baleado por volta da meia-noite desse domingo na cidade de Itaipé, que é no Nordeste Mineiro, né? O Fão Antônio vai falar sobre isso pra gente aqui. Fão Antônio, boa tarde pra você, meu amigo. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias Félix Sena do Carmo, de 25 anos, foi assassinado a tiros. Ele estava no estabelecimento comercial dele ontem à noite, quando um homem primeiro se fez passar por cliente, ele chegou até o estabelecimento, sacou uma arma e efetuou os disparos. Em seguida, ele fugiu numa motocicleta, a possibilidade de que ele tenha fugido com um comparsa. A polícia está apurando essa informação. O Félix foi levado para o hospital Nossa Senhora do Patrocínio, na cidade de Itaipé, mas infelizmente não houve tempo, Nicomédias, de salvar a vida dele. A polícia militar virou à madrugada e amanhã de hoje para tentar identificar a motivação do crime, se tem ligação com alguma rixa, uma vingança ou alguma outra motivação, ou se isso pode ter ligações com outra modalidade criminosa. A família não informou, não conseguiu passar à polícia nenhuma informação a respeito de quem teria interesse na morte do Félix. Então, agora, Nicomédias, vamos colocar o curiol para cantar. Diz que denunça o 181, a gente sempre fala. Diz que denunça o 181, a sua informação é importante, a sua identidade não. Ajude a polícia a esclarecer esse crime na cidade de Itaipé, Nicomédias. Se tiver informação, passar por 181, Antônio, por 190. A gente já contou casos aqui de que a informação da sociedade, das pessoas que estavam por perto, sempre deu bom resultado, não interessa a identidade. A polícia quer a informação, por isso que a gente coloca o curiol para cantar. O curiol vai cantando, cantando, cantando e vai dobrando, dobrando. E você também vai passando toda a informação que você tenha visto. Às vezes a placa de carro, a placa de moto, anotou, cor de capacete, o jeito que a pessoa andava, o jeito que falava, tinha sotaque, andava igual pinguim, falava igual pato. Fala tudo aí para a polícia, que a polícia vai falar, pode ser o fulano. E vai investigar. Obrigado, foi Antônio e Peço.